Olá, o vídeo de hoje é uma caixa de MDF que eu decorei com papel de scrap, pérolas adesivas e uns recortes de borboleta. É uma caixa bem gostosa de fazer e fica bem bonita. Então, vamos à obra. Então, a primeira coisa que eu fiz foi dar duas demãos de tinta PVA na cor geada, uma demão, lixei e passei outra demão. Aqui essa caixinha é só uma demonstração de como eu faço listras. Então assim, eu uso fita crepe, eu ponho uma bem aqui na bordinha, aí eu vou pôr mais uma bem ao lado. Porque aí a fita crepe vai servir de medida. E uma terceira. Pôr bem certinho. Esta do meio eu tiro, porque é aqui que eu vou passar a tinta. Então, eu tô usando uma tinta PVA também, na cor concreto. E aí eu vou passar em todas as listras que eu fizer. Aí é simples, é só passar aqui. Eu normalmente passo duas demãos, então eu vou deixar essa secando e depois dou outra demão e retiro as fitas crepes. É bem simples. Aí eu fiz listra em toda, né? Entre as listras eu coloquei pérolas adesivas. É bom que passe cola e não só use o adesivo da pérola, porque como é MDF, corre o risco de com o tempo soltar. Coloquei uma fitinha de cetim também com cola branca. E aqui uma mini rosinha espiral, que é a mesma que eu vou colocar aqui em cima na tampa. Então, pra decorar a tampa, eu fiz um molde de uma borboleta comum. Isso aqui eu tô usando papel cartão. Que tem 22 centímetros aqui por 20. E recortei duas vezes num papel de scrap. Qualquer. Aí eu colei uma aqui já, com cola branca também. E a outra, eu vou colar só essa partinha aqui do corpinho da borboleta, com cola branca. Vou só passar cola, só no corpinho aqui da borboleta. Nunca muita cola, mas por toda a extensão. E vou pôr aqui. Pra que ela fique com as asinhas abertas. Pronto. Seca super rápido. Aqui pra fazer as anteninhas, eu coloquei também a mesma pérola que eu usei na lateral. Aí, assim, aqui dentro, o que que eu fiz? Eu recortei num papel verger, uma cor que combinasse. E vou colar aqui no meio, pra poder escrever uma frase, um poema, uma dedicatória. Vou colar uma foto. E vou colar aqui com fita dupla face. Deixa eu retirar a película. Pra colocar aqui. Fiz um pra cada lado. Então, é o mesmo formato da asa da borboleta, um pouquinho menor. Vou colocar desse lado e deste também. Essas películas são meias chatinhas de tirar. Pronto. E vou fazer a mesma coisa desse lado. Juntando bem aqui. Pra ficar bem bonitinho. Pronto. Aí, aqui em cima, eu vou enfeitar também com essas rosinhas, igualzinha a que eu pus aqui no fecho dela. Então, cola branca comum. Já vou colar uma só pra ela já ir secando. Por uma aqui. Essas rosinhas são bem simples de fazer. Eu tô usando nessa daqui, a medida de uma moeda de um real. É um círculo na medida de uma moeda de um real. Mas eu vou fazer numa maiorzinha, só pra visualização ficar melhor. Então, eu recortei um pedaço de papel de scrap, qualquer, retalhos. E vou fazer uma espiral. Então, é só ir cortando em espiral. É bem simples. Você sempre vira o papel e nunca a tesoura. E sobrou um pedacinho aqui. Aí, é só ir enrolando. Enrolar toda a espiral. Parece que não vai ficar nada. Fica uma rosinha tão bonitinha. Ela vai ficando assim. Só ir enrolando toda a espiral. Segurando pra que não solte. Aí, quando você chegar aqui no fim. Que ficou essa partinha aqui maior. É aqui que você vai passar cola. Segura assim, ó. Levanta essa partinha. Um pouquinho de cola branca aqui, ó. E fecha. E aí, você tem que segurar um pouquinho. Pra ela secar. Então, eu vou deixar essa aqui reservada pra ela secar. E aí, eu vou colando as outras. Então, eu vou pôr mais uma aqui. Vou pôr mais algumas ali do lado. Aí, vai decorando conforme seu gosto. E aí, você pode fazer umas maiorzinhas, umas menorzinhas. Se o círculo não sair muito perfeito também, não tem muito problema. Colocar mais uma aqui. E mais uma aqui. Aí, nesse mesmo papel que eu tava usando. Tinha umas borboletinhas. Inclusive, eu coloquei uma aqui na lateral da caixa. Que eu achei bem bonitinha. E essa daqui, eu vou colocar aqui. Então, eu só recortei. E pra ficar com esse formatinho aqui, ó. É bem simples. Aqui só tá recortado. Tesoura. Segura. E puxa. Vai ficar mais bonitinha. É bem simples. Aí, um pouquinho de cola. Que eu vou colar ela assim. Só aqui no meinho. Essa daqui, eu vou pôr aqui dentro. Precisa ter um pouquinho de paciência. Porque o pedacinho é bem pequenininho. E eu vou colar essa daqui aqui. Também. Só no corpinho dela. Aqui. Se ela tiver bem sequinha, aí dá pra arrumar a asinha dela. Mais bonitinha. Aqui você coloca a frase. Um poema. Uma foto. Deixa eu colar essa daqui também. Pra terminar ali. Uma aqui. E pronto. Fica uma caixa bem diferente. Bem bonita. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha. E se inscrever no canal pra receber as atualizações. Beijos e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.